Tem estradas que te farão sentir tão só E dias em que tu vais querer desistir de ti Sei que é difícil, parece que a vida insiste Em te provar que o céu só existe Se um dia eu conseguires tocar O tempo vai devolver Cada passo que das E faz perceber O que ficou pra trás O tempo vai devolver Onde quer que tu vais E quando o medo aparecer Enfrenta quem chega a trás Nem sempre que ouvis o não quer dizer nada Lá uma luz que brilha em ti dá sentido a tudo sim Que um dia sonhaste ouvir O tempo vai te devolver Sei que é difícil Parece que a vida insiste Em te provar que o céu só existe Se um dia eu conseguires tocar O tempo vai devolver E cada passo que das E faz perceber E faz perceber O que ficou pra trás O tempo vai devolver Onde quer que tu vais E quando o medo aparecer Enfrenta quem chega a trás Enfrenta quem chega a trás Deixo que o tempo Seja os meus passos Sem ter medo De seguir Deixo que o tempo Vence ao cansaço Porque o melhor Porque o melhor Porque o melhor Está pra vir O tempo vai devolver O tempo vai devolver E cada passo que das E faz perceber O que ficou pra trás O tempo vai devolver Onde quer que tu vais E quando o medo aparecer Enfrenta quem chega a trás Onde quer que tu vais Onde quer que tu vai Onde quer que tu vais I'm gonna fight Eu não sou eu, não sou eu, não sou eu, não sou eu.